Então, nós começamos Hollow Knight novamente Bora pra aventura Eu tô pensando aqui que o Coliseu é a nossa única opção Porém, assim que eu abri o jogo, eu lembrei que tem outra coisinha pra gente fazer aqui também O que que é? Muita arma, né? Ele continua falando de muita arma, o rapaz lá do lado Mas ainda tem três almas pra achar, não tem? Ou não? Tem, tem sim Então, ainda tem bagunça pra resolver E vamos resolver, vamos evoluir pro último nível, esse nosso lagartinho aqui Vamos ver o mapinha Qual o primeiro que eu vou buscar desses bichos ruins? Tem um teleporte rápido ali, mas o problema é que eu não vou carregar alma, né? E aí eu vou estar com um negócio que não faz muito sentido Tem que fazer uma recarga rápida de armas De armas, desce Peraí lá São quatro fantasmas dessa vez? What the Phoebes? Aí, poxa Comer não, cara, é o... Não manjou Tem que pegar o bondinho, dá um rolezaço de bondinho, né? Acho que eu vou começar pelo caminho do bondinho, que é dar tempo de pegar a alma, né? Não fica se morrendo no bigode, não, galera Vai ter um bicho aqui, né? Esse é o diferente, gasta dois de vida Meu Deus! Esse é mais perigoso Nossa! Vai das Shaubs aqui Belo... Não, é legal que, tipo... Ele não me acertou Ele me acertou um golpe E eu me acertei nele duas vezes Vai ser mais complicado Cadê meu fantasma? Eu quero o fantasma Eu deveria ter tirado você, né, Zé? Eu vou tirar você pra achar meu fantasma, porque ele não tá aqui Cadê o fantasma? Nossa, o braçalão aí não é lugar, né, bicho Que belga que ele faz aqui, cara É, o pisca não vai durar Não vai ter tanto que ser isso, na verdade Tem espirro aqui embaixo Que legal Mais uma teta que faz Legal Menos uma dor de cabeça Opa! Não acredito que ele tá por aqui, cara Ele vai estar em todos os lugares do mapa mesmo, hein? E aí, tudo bom? Tudo bom, rapaz? Ele vai falar uma língua estranha, né? Vou precisar passar na banqueta E eu vou ter que ficar revisando o mundo inteiro Atrás desse cara toda vez, né? Putz É aleatório, provavelmente O lugar que ele vai, né? Provavelmente dá dica na frase dele Eu vou tentar prestar atenção melhor Vou fazer o seguinte Eu vou Matar o fantasma da ópera que tá por aqui E depois eu volto aí pra trocar ideia com o cogumelo ou menos Aqui já tem uns abelhas Ah, mas as abelhas spawnaram Eu reparei também que Da outra vez que eu fui buscar o fantasma O lugar onde esse cara Tava com os bichos voadores, né? Então tudo bem O jogo dá uma atualizada Eu tenho que parar de dar esse golpe É desse jeito, né? Eu tenho que chegar mais perto primeiro Errei Meu pé mesmo, hein? Nossa, que legal Caiu no poço vacilau Esse comportamento de se jogar em cima dos caras Não dá muito certo Levei Não, levei que levei Ah! Não é muito legal Não é muito legal esse cara Não é muito divertido Aproveitar Então eu já coloco O cogumelo aqui Pra resolver a treta do Domino cogumelo, né? E aí, cara? Agora eu estou com o item Pra comunicar-me com você Vamos ver as dicas que ele vai dar Ah, se é que tem alguma dica aqui no meio, né? Você não deve confiar no olho que te deram Confie em seus próprios distintos Se você tem um bom nariz Use-o Você falar isso justo no dia que eu estou gripado É mancada, né, cara? Enquanto você procura por segredos Cuidado com aqueles que estão te caçando Hum, com licença Caçando? Se ele deu uma dica Da próxima região que ele vai estar Eu não entendi Foi nada Ele falou pra mim Simplesmente ter cuidado, né? Enquanto eu procuro segredos Eu tenho que tomar cuidado Com quem me caça Tem algum lugar específico Onde eu fui caçado? Quer dizer Alguma criatura persistente Que me persegue muito? Vamos tentar lembrar Ah, os próprios nem me encontram Efectando agora Os únicos que perseguem, né? De forma Se ele deu alguma dica Pra ir pra algum lugar específico Pra achar ele Eu Falhei, né? Falhei miseravelmente Não peguei Não cai no buraco de novo Morreu Beleza Só porque eu gastei o teleporte Mas tudo bem, né? Antes legal do que bacana Eu não sei nem o que eu tô falando Vamos lá Só tem mais um fantasma, né? Não, não tem só um não Tem dois O jeito mais rápido De ir pro lugar mais perto Através do bondinho E através do bondinho Novamente Pelo campo do palácio Perudido Eu não posso ir nessa casa, né? Será? Será? Meu Deus Meu Deus Ué? Essa eu não esperava Eu vim pra batalha Não pra enfrentar você, cara Espero que você não seja Um combatente da treta eterna Ah, você veio Por que você tá por aqui, Brum? Você não era pra estar aqui, era? A chama vermelha que colhi deste reino morto Você reivindicaria Para o nosso mestre Para o seu ato final O ritual ocorre mais uma vez Nós somos como as notas Em uma antiga canção Você E eu A gente tá competindo? Canções de sacrifício Repetidas E sem fim De servidão Para o ritual Para a trupe Para o mestre Até esta criança Nasceu em correntes invisíveis Então servimos Assim sempre foi Sim? Pega a chama então E por isso que você veio aqui Que bom Está pronto E mesmo assim Não é apenas pelo destino Que nos encontramos aqui No mais escuro E mais distante Canto do mundo Onde o olho escarlate Do mestre Não pode nos ver E O cara vai dar uma de ciumento Uma canção que nunca termina Não é uma canção Você Participa do ritual Mas sinto que você realmente Não tem um mestre É assim? Talvez juntos Possamos banir Essa chama lívida E deixar este reino morto Descansar em paz Se você deseja silenciar A canção sem fim Me encontre Onde Ela começou Que estranho Que estranho Se você deseja silenciar Essa canção sem fim Me encontre Onde você Mas se você quiser Continuar o ritual Enquanto você fizer isso Sem arrependimento Não carregarei Nenhum ódio Sim Somos Meros receptáculos Para a chama Mas Fomos sempre vazios Ué 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 Bom O lugar que eu encontrei eles O jogo está dando Uma clara opção Aqui do que fazer O lugar que eu encontrei eles Foi lá na parte do vento E pelo visto Eles estão Num loop infinito Aqui né De procura Da chama Talvez Justamente aquilo Que eu tinha deduzido Antes hein De que Aí morre o mestre E essa criatura Esse bebê Que eu estou alimentando Se vira um novo mestre E aí morre o mestre Fica esse fluxo infinito E eu acho que o carinha Está meio Chateado com isso E ele quer Botar um fim nisso Então vamos tentar Dar um fim nisso Dá uma olhadinha O que eu posso fazer Deixa eu ver o que é caminando O que a menina do circo vai falar Né Este cheiro Você está escondendo algo Muito legal de mim Não é Não deve esconder algo Tão agradável Mostre-me Mostre-me Coloque-o rápido Opa 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 Ah peraí Ela quer o cheiro do herói Será 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 Moça Se liga no cheirão Beleza do pai Gostou né Calma filha Calma Calma moça Calma Calma Ah Ah esse cheiro Tão forte Tão viril Mas não é o odor Que me chama Eu desejo um cheiro diferente Precioso Sensível Frágil Ah Traga-o Coloque-o Ela não quer o meu cheiro viril Ai Que droga Que cheiro que ela quer então Nada mais dá cheiro aqui Tem algum item de alho É algum delicado ela quer Mas o que tem de delicado aqui Não é delicado É o que quebra Aumenta a vida do portador Pebida do que ele sofrer mais dano Este amuleto é frágil Irá quebrar se o portador for morto Ganança frágil Este amuleto é frágil Eu encontro mais gel Derrotar inimigos Eu não sei qual desses vai ser né Ah mas não pode ser Isso aqui não emite cheiro Não tem nada a ver uma coisa com a outra Vamos ver É isso você quer filha É isso mesmo Mas isso não emite cheiro Não tem dica nenhuma falando que isso dá cheiro Não tem nada a ver com cheiro Este amuleto é lindo Qual desses né Qual dos três Eu nunca vou saber Porque eu coloquei os três A coisa mais preciosa Muito adorável Você me deixa ver Você precisa mostrar pra mim Ah é o coração frágil Que ela quer Sim toma um amuleto frágil Que belezinha Tá o cheiro Um cheiro tão bom Ela comeu Não não Pera não come o amuleto não Tão bom Tão saboroso Uma coisa perfeita Perfeita Apenas pra mim Ah Ah que bom Eu ganhei nada Nem feijoada Tá de brincadeira Bonito delicioso Você é bom pequenino Você é muito doce Pra me trazer para o presente Eu não ganhei nada com isso Ah A sombra e o fogo Vão dançar juntos no lindamento Penso eu Penso eu Meu Deus Que meme Vou conversar com o povo daqui Pra ver se tem alguma dica O tiozão não vai estar mais aqui Vou ter que buscar ele na outra casa Será Cadê o vampiro Mor Vampiro Or Ué Abriu mais corredor aqui O que tá acontecendo aqui Tá se transformando rapaz A criança Ai caraca Mas isso aqui tá misterioso Tá mas eu vim aqui Pra fazer a traição Caramba É aqui Aqui é o lugar O que tá acontecendo aqui cara O que você vai aprontar Então você me seguiu aqui Pra onde o ritual começou Você se juntou a mim Para quebrar isso Então É doloroso desafiar o mestre Mas nossa colheita escarlate Ela Ela profana este reino Sobrio e silencioso Eu verei isso falhar Agora Vamos destruir a âncora E banir o mestre Nunca mais ele deve retornar Sério Sério mesmo Vai dar ruim isso aí Eu acho É só isso Mestre até você É um escravo Se for Deixe que nossas correntes Sejam quebradas juntas Mancada hein Vampira gente boa Meu Cadê o bichinho Banimento Bana Troop Green De Hollow West Eu só bani eles Não faz nada Eu só dei Ter eles na existência E não ganhei nada com isso Ah não Não Se vocês falarem Que a única coisa Que eu ganhei Foi a conquista Eu vou Mano do céu Velho do céu Velho mano Jovem menino garoto Isso não pode Isso não pode Opa O item aqui Ganhei algo sim Ganhei Coração frágil Não Só devolveu o coração frágil Que eu tinha dado antes Ah não Não é isso que eu queria não 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 Eu não Acredito Ué Ah Tem um cara aqui Alguma coisa sobrou né Ah olá olá Eu sou o novo por aqui Então é maravilhoso ver um rosto tão amigável em uma cidade tão triste O inseto velho ali foi bem acolhedor Mas ainda acho que esse lugar um pouco melancólico Com o vento escuridão e a sensação de declínio Eu estava esperando que minha música pudesse dar uma animada no lugar E agora você chegou com essa aura magnífica e charmosa sobre você A cidade inteira parece mais brilhante Antes de se apressar com as suas coisas Eu tenho um pequeno presente para comemorar uma maravilhosa nova amizade Não é útil para mim Mas acredito que cairia bem em você Por favor Divirta-se E espero que nos vejamos mais nessa cidade Melodia despreocupada É, substituiu o meu item do green né Veio outro emblema Um símbolo comemorando o começo de uma amizade Contei uma música de proteção Que pode defender o portador de danos Será que eu só estou cumprindo o meu destino e a história na verdade ela está em looping Porque o vampiro quando foi derrotado Ele disse que ele tinha uma parceria com o rei E o rei resolveu a treta dele O rei resolveu a treta dele E se esse carinha da sanfona For o vampiro Ou talvez outra criatura E o mundo só está em looping E na verdade eu sou o rei o tempo todo E eu vou morrer E vou renascer E vou morrer E vou renascer É... É zero agora isso aqui R zero É isso É o Psycongro É disso que a gente está falando aqui Enfim, teorias né Teorias de quem não sabe Quem sabe está sabendo Quem não sabe Está tentando saber junto comigo agora Criando teorias Essa é a verdade Vou olhar para o chat agora Nada E o risco Tem que testar esse novo item E talvez... Eu estou frustrado cara Porque se fosse para dar isso Eu não queria ter enfrentado os fantasmas Eu enfrentei os fantasmas a mais para nada Eu deveria ter ido direto para o cara lá E fora que o mistério dos frágeis Eu não vou saber agora Que bicho que vai dar Que fim vai dar Que pelguinha hein Que pelguinha Deixa eu pensar O que eu tenho que equipar aqui Acho que é irrelevante O que eu vou equipar Porque a real Eu vou para o coliseu Então vamos dar rolê Quem manda lá em casa é minha mulher Mas tudo é mesmo É quando todo mundo concordar Eu falava Mas quem manda a minha mulher é só eu Acabou de ter uma defesa aqui Ok Rolou o efeito defesa Eu não entendi muito bem o que foi Então eu tenho que testar mais vezes Mas eu não quero ninguém me batendo Talvez eu tenha uma chance de defender Não sei Ou eu posso quebrar Os disparos Será que é isso? Ainda estou bugado E é um emblema que custa caro Eu não tinha aberto essa passagem ainda? Isso é novidade? É novidade Como eu não tinha visto isso aqui? Como isso passou batido? Como é possível Que isso passe batido Aos olhos da sociedade? Isso aqui é bom Isso aqui é bem bom Para fazer Está perto da Do coliseu Eu vou para juntar uns recursos Mas caraca Como eu deixei isso passar batido No passado aí? Aí ó De novo A chama funcionou Simplesmente É aleatório a ativação Aparentemente Quer dizer Tem uma porcentagem Mas um RNG Em cima de uma porcentagem E é aqui que acaba Minha sanidade A partir de agora Que a coisa fica ruim Bem-vindo de volta Guerreiro Para entrar em uma aprovação Deu passo Direito em placa Logo em sua marca Para ter um ponto Só detendo Nas suas mãos Bom Estou no coliseu Vamos preparar meus itens Vou dar mais aquela Sentada Beleza Em cima Do banco Para então partir Para mais um duelo Pesado No coliseu Dos tolos Lá vamos nós Para A aprovação Do tolo Polícia Puts Aqui vai ter um monte Daqueles caras De Eu não gosto Da Dos fantasmas Mudou Mudou os bichos Desceu Minha Ganhei Descei Do sol Boa Só que não Oxi Tatu Pior inimigo Do jogo Boa Boa Parece que está mais difícil Estou enferrujado Para cá Bripado Meus reflexos Estão desligados Não deu certo De curar Agora O que? Iiii Morrei para a explosão Eu nem vi o bicho lá embaixo Eu estou muito desatento Com o nariz escorrendo o tempo todo A concentração fica no nariz Não no jogo Mas vamos lá Nossa Mas não vai dar certo O litor Desse jeito Tristeza Além da cota Saciável Da inexistência humana Toque é de maluco Né Sajosa Eu preciso pausar Parar Limpezas Polo Norte Agora que o Polo Norte chegou Eu posso mostrar Agora que o Polo Norte chegou Eu posso mostrar o meu rolinho Para vocês Deixa eu voltar com a câmera Não estou vendo a câmera Porque eu estou sem OBS Volto ao OBS também Obrigado Aqui estou eu Ainda jovem Vou mostrar para vocês O rolinho que eu ganhei de presente Polo Norte me deu um rolinho de presente Eu não abri ainda Para fazer um box com vocês E mostrar o meu rolinho Ao vivo Para todo mundo ver Estava com receio de estar esperando É pô Estava só aqui Esperando Na verdade Eu ia mostrar em outro momento ainda Mas a Vanessa deu spoiler Eu estava fazendo o maior mistério E tal Mas a Vanessa deu spoiler Eu vou ter que usar a tesoura Porque eu estou com medo de botar força no saquinho E acabar sendo um pouco grosseiro Vai estar aqui Ganhei um rolozinho de presente Olha que bonitinho Ele é Diga oi para o rolinho Ele é seu amiguinho Meu rolinho é cabeçudo Que nem o rolinho normal É assim mesmo Aí ele tem uma espadinha Eu tenho que ver como eu vou colar a espadinha Ele veio com a dupla face já Para colar Mas eu tenho que ver Onde vai ser o melhor lugar para colar Acho que quando ele está parado assim A espadinha tem que ficar assim Colocada assim Ferrão no caso Não é o contrário Essa posição assim Não, a baía tem que estar virada para a mão dele Para a parte de dentro da capa Acho que tem que colar assim Está vendo? Tem uma dupla face aqui Tem que arrancar E aí posso montar o rolinho Que bonitinho O meu rolinho na tela Acho que a espada fica atrás É verdade, né? Mas ficar atrás me lembra É verdade A espada fica atrás Pode crer Mas a espada atrás Ela não é Historicamente Aprovada Eu gostei muito do tom, cara Desse roxo Não sei se vocês conseguem ver com clareza Acho que não está muito boa a iluminação Para vocês aí O cara falou Oh, parece eu, né? Oh, oh Oh, amigão O que vai vir aqui? O que é isso? Quem é você? Desde quando você existe, cara? Nossa Não lembro de ter visto esse bicho antes, não Mano do céu Não foi muito inteligente Ele pula ainda Estou No fio da navalha Apenas próximo de um momento triste E ineficaz Aquelas aranhas iam ajudar nessa parte da batalha, hein? Aquelas aranhas iam ficar lutando Iam matar o inimigo Mas não deu certo Boa! Ah, ah, ah Ah, tá, né? Era só o que faltava Ah, tá Ah, tá bom Divertido Divertido Que tipo de Toro é esse, né? O bicho causa dois de dano é a impressão minha Devo estar enganado Não é possível Já não sei mais o que pode vir, né? Pegar a skill de plataformas invisíveis, tá ligado? Sem cura aqui Não tem uma Magia que eu posso usar no alto Mano, ele vai pra cima também Mano, como que eu vou curar aqui? Não tá vendo que não dá pra curar aqui? Aí eu vou morrer pra moscas Idiotas! Idiotas! Ah, mano, acho que eu vou ter só mais essa vez Ah, mano, acho que eu vou ter só mais essa vez Bem chato Oh, rapaz, tô quase morrendo pra tatu Eu vou tentar outra, né? Pequeno acidente de falta de concentração Ah, eu apertei a magia pra cair descendo coisando Mas não coisou Ah, chega, cara Vou matar ali o infotasmo A gripe não tá deixando eu pensar Eu respirar Nem existir Não tô em condições, não Minha alma está despedaçada Desfragmentada Desremelada Destruída Não há mais o que fazer nessa terra Bom, pelo menos essa live serviu pra algumas coisinhas, né? Mas o colisão não foi resolvido Eu nem tô afim de fazer o colisão de novo, hein? Vou dar a volta no mapa O item que tá me faltando Talvez o item que tá me faltando é do colisão, né? Isso que eu treto Acho que eu não tenho nem pra onde ir Peraí, tinha alguma coisa pra me fazer a mais? Não tinha? Ah, farmar almas Eu não sei como eu vou fazer primeiro, não Ah, e é isso aí, gente Boa noite A gente se vê aí Bye, bye Woo!